Oi, como é esse? E eu já venho deixando os passões do vídeo e aqui está a guarda na sala Sai do vídeo não sei como Estou gravando ali, ele saiu do vídeo Mas agora eu consegui E vamos embora Eu estou aqui Aqui tem Como se estão vendo Tem bastante E eu vou fazer esse vídeo aqui Para a gente abrir as minhas 60 caixas Junto com a minha primeira Que eu vou Vou botar Só por aqui Eu vou tentar o vídeo Bem rápido Para a gente abrir a caixa Se virar um game brawler Se tiver um game brawler E tiver um tempo assim Para jogar Eu jogo com o novo brawler Se não vir Eu faço outro vídeo E a gente joga Tá? Pera aí Certo gente Eu voltei aqui né E eu já estou com 60 caixas Então vamos embora Mais vezes Se inscreva no canal Deixe seu like Ative seu like Para receber mais vídeos Tá? Diga também Se vocês Querem mais duas cards Daí Ou me digam Se querem que eu junte mais fácil Se Até que eu estou bom Para os pacates Nem tanto Não estou bom Abre O que é que eu estou com a mão Que eu estou com a mão E o que eu estou com a mão O primeiro pouco de aro Apenas, cartão, pique. Vem jovem! Tá, rosa, garlande. Boa, coco, nada. Vamos ver se vem. Vem Brawler! Não vem nada. Gente, dá um sorte pra mim. Eu quero ver se vem. Como é que eu ganhei? Espera aí gente, só vou ver uma coisa que eu abri já. Eu abri vinte caixas já. É, pera aí. Só vou ver uma coisa aqui na loja. Se eu abri vinte caixas, eu vou deixar o link. Mas não entrou nada falando. Não entrou nada. Nada. Acho que eu não vou ganhar bala. Não vou. Acho que eu não vou ganhar. Eu não vou. Sim, por que? Ai, é uma coisa ali. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada de dueles. Boa, massa, fixa. E mais para a equipe. Boa! 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 Vai, Mimu! Boa! 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 É, ele foi muito difícil mais ou menos! Isso, Trengei, Mimu! Mas aí, vamos nos botar aqui, então! Olha como é que tem a tua música! Olha! É um dinheiro! Como é que tem a tua música? Hum, vem nada! E sai, sai! Peraí que... Peraí que... Peraí! 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 Se inscreva no canal. 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 E aí, 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 E aí,